No Ver Mais Indica dessa semana, a gente relembra alguns deliciosos clássicos para apreciar e relembrar a elegante era de ouro do cinema. Lançada em 1950, A Malvada é um grande clássico e foi um grande sucesso na época de seu lançamento e é considerado por muitos um dos melhores filmes já feitos. O drama conta a história de uma mulher que foi contratada como secretária de uma grande estrela da Broadway, até ela mesma alcançar o estrelato. O filme é famoso por seus diálogos afiados e a tal malvada do título, personagem icônica, interpretada por Bette Davis. Um dos maiores clássicos do cinema, você com certeza já viu essa cena do chuveiro de psicose. De 1960, o filme mostra uma secretária que rouba 40 mil dólares do lugar onde trabalha. Durante a fuga de carro, ela enfrenta uma forte tempestade, erra o caminho e chega em um velho motel. Ela decide passar a noite no local, sem nem suspeitar do perigo que está correndo. De 1961, o romance Bonequinha de Luxo é estrelado pela musa dos anos de 1960, Audrey Hepburn. Ela interpreta uma garota de programa que está decidida a casar-se com o milionário. Seus planos mudam quando conhece um jovem escritor que se torna seu vizinho. Logo, os dois se apaixonam perdidamente, mas ela está confusa e ainda decidida a realizar seus objetivos ao invés de ficar com ele. Muito bonito e divertido, o filme é dolorosamente romântico. Vencedor do Oscar de 1966, a noviça rebelde se passa no final da década de 1930, quando o pesadelo nazista estava prestes a começar. Nessa época, uma jovem noviça vai trabalhar como governanta na casa de um capitão que tem sete filhos. Sua chegada modifica drasticamente o padrão da família, trazendo alegria novamente ao lar. Um musical perfeito para toda a família, a noviça rebelde, é um bom filme para começar a se apreciar os clássicos. Lindo, né? Gostoso aí para você sentar, assistir um filminho, relembrar essas épocas lindas do cinema. Não que hoje não seja, mas é o clássico, né?